Essa aqui é a nossa estourada Pra tocar nos palidões e nos corações apaixonados Eu tô alucinado Essa paixão ainda queima aqui no meu peito Tento te esquecer, parece que não tem jeito Só tomando uma dose de amor próprio Eu tô virando o copo Os corações apaixonados Pra tocar nos palidões Fiquem rabendo ao vivo No Instagram Parece que está tudo tão perfeito Vocês dois juntos fotos de vários beijos Mas essa passa um dia vai acabar Eu fiz de todo Pra dar certo eu investi na gente Achei que dessa vez ia ser diferente Mas como sempre cê só quis me usar Eu tô alucinado Essa paixão ainda queima aqui no meu peito Tento te esquecer, parece que não tem jeito Só tomando uma dose de amor próprio Eu tô alucinado Eu tô alucinado Essa paixão ainda queima aqui no meu peito Tento te esquecer, parece que não tem jeito Só tomando uma dose de amor próprio Eu tô virando o copo Eu tô alucinado Essa paixão ainda queima aqui no meu peito Tento te esquecer, parece que não tem jeito Eu tô alucinado Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra mim usar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Contidos pra ser Ontem tava eu vendo o TV em casa Ligo uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase redução Passar a noite no hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem botou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra mim usar Que não me ama, não Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Onde é que você não tinha Onde é que você não tinha Eu me lembrei em casa Ligo uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusava Passar a noite no hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem botou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama, não Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Alô Ailton, meu pai Te amo, meu Alô Maiara, minha irmã Alô Letícia Alô Dani, minha família Toda a galera de Alagoinha Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Rick Rabelo Dá o play vertinho Isso é Rick Rabelo ao vivo Despertinho, puro sabor, alô vivinho, um abraço Na mesma casa, na mesma cama Só falta você Não imaginaria que um dia Isso de você Brinquei demais Não enxerguei A verdade tava na cara Mulher bandida Uma mentira Covardia Vai, Dora O que você fez comigo Sem ter você Comigo é um castigo Foi a força Que te arranquei do meu juízo Foi a força Que te arranquei do meu juízo Que te arranquei do meu juízo Fala pra ela, pra essa traidora Pra essa mulher bandida Olha na cara dela e fala aí, ó Mais uma de minha autoria Estranha real, viu? Na mesma casa Na mesma cama Ou só falta você Não imaginaria Um dia Isso de você Traidora O que você fez comigo É um castigo Sem ter você Comigo é um castigo Foi a força Que te arranquei do meu juízo Foi a força Que te arranquei do meu juízo Que te arranquei do meu juízo F3 Estúdio Gravando tudo Meu parceiro Gengen E o Real para o Mundo Segure, meu irmão Fique rápido Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração Nem eu Alô Elisade, alô Ana Fernanda Alô Josi, alô Rayana Alô Franklin Estourado Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha dor Só enchendo a cara Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corre pro banheiro quando alguém falou seu nome E chorei E chorei Chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Viação Viação Nossa Senhora do Livramento Alô Elisade, Alô Elisade, Alô Ivânia Distribuidora Papalé Guadaluanzinho Meu cabeleireiro punho Estourado de Rio Real Bahia E chorei Chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair Pra sair Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai esquentar Verde longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui 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 Quem não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Sai daí Sai, sai, sai daí Vem aqui Invadir, invadir o meu quarto Meu abraço apertado Vem, vem Duvido que cê vai querer sair Porque você não sai daí Sai, sai daí Vem Invadir o meu quarto Meu abraço apertado Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e há cores aqui Aqui Por que você não sai daí Fique rápido Uma história de um dos paredões Tô achando que você Não tem coragem o suficiente Pra dizer que gosta de mim Já faz um tempo Que eu tô com você Ainda você não fez nada por mim Logo comigo Vai achando que sua desculpa Vai fazer eu melhorar O meu coração Já sabe que é um aprendizado Então já deixou pra lá Tchau, tchau Bye, bye Segue seu caminho Faz de conta que eu não resisto mais Tchau, tchau Bye, bye Segue seu caminho Faz de conta que eu não resisto mais Tchau, tchau Tchau, bye, bye Segue seu caminho Faz de conta que eu não resisto mais Tchau, tchau Tchau, bye, bye Segue seu caminho Faz de conta que eu não resisto mais Te caspar Tchau, tchau Eu falei recanto do CD Aluma cumbinha O espaço verde estourado Tchau, tchau 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 Tchau, bye, bye Segue seu caminho Faz de conta que eu não resisto mais Tchau, tchau 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 RIC RABELO RIC RABELO Reclamação do vizinho é multa de condomínio A gente ganhando fama de casal safadinho Vai ser nós dois a casa inteira, amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho é multa de condomínio A gente ganhando fama de casal safadinho Hoje a saudade vai morrer na cana No primeiro toque de pele entre nós E quando eu tirar sua última peça de roupa Te conto o resto embaixo dos lençóis Vai ser nós dois a casa inteira, amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho é multa de condomínio A gente ganhando fama de casal safadinho Vai ser nós dois a casa inteira, amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho é multa de condomínio A gente ganhando fama de casal safadinho Vai ser nós dois a casa inteira, amor Nosso prazer vai ser perturbador Reclamação do vizinho é multa de condomínio A gente ganhando fama de casal safadinho Isso é Rick Rabelo ao vivo Se liga, viu? Alô, Thiago do Posto Meu irmão está na... Rick Rabelo O Estouradinho dos Paredões Cama de barriga cheia Vou ver defeito onde não tem Eu tento te agradar Faço tudo pra ficarmos bem Burquê de flores, café na cama, tudo por você Se não valorizar, um dia vai me perder Se não valorizar, um dia vai me perder Não mudo por ninguém, faz melhor o por quem merece Se não valorizar, vai me perder, esquece Não mudo por ninguém, faz melhor o por quem merece Se não valorizar, fico contigo para sempre Burquê de flores, café na cama, tudo por você Se não valorizar, um dia vai me perder Se não valorizar, um dia vai me perder Não mudo por ninguém, faz melhor o por quem merece Se não valorizar, um dia vai me perder, esquece Não mudo por ninguém, faz melhor o por quem merece Se não valorizar, fico contigo para sempre Não mudo por ninguém, faz melhor o por quem merece Se não valorizar, um dia vai me perder, esquece Não mudo por ninguém, faz melhor o por quem merece Se não valorizar, um dia vai me perder, esquece Se não valorizar, fico contigo para sempre Segundo, fique rápido O estouradinho dos paredões Lojas Pé de Bins Salô Adelmo, meu gerente estourado A doxagem, a central moda, essa moda que me veste A melhor de Rio, Real, Bahia Não tenho culpa se nós somos diferentes Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável, mas não é causadamente Meu coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tenta tá cismada com as amigas Fugir de mim não adianta Se perguntar eu posso confirmar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Eu faço tudo por ela Entre becus e vielas Eu me arrisco, eu vou pra pista só por causa dela Pra te fazer feliz, eu sei que eu consigo Eu juro, nem que eu tenho aqui por minha vida Em apuros Não tenho culpa se nós somos diferentes Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável, mas não é coisa da mente Meu coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tenta tá cismada com as amigas Fugir de mim não adianta Se perguntar eu posso confirmar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enricar Eu faço tudo por ela Entre becus e vielas Eu me arrisco, eu vou pra pista só por causa dela Pra te fazer feliz, eu sei que eu consigo Eu juro, nem que eu tenho aqui por minha vida Em apuros Isso é Rick Rabelo ao vivo Rick Rabelo Um abraço pra galera dos paredões que tocam Rick Rabelo aí, ó Paredão do Boloio, Paredão do Tomás, Giliel do Paredão Paredão FM Paredão Pinto com Caju, Paredão do Anjinho Você me conquistou apenas com um sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo morado Sentir o calor dos seus braços Eu quero você do meu lado Enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Paredão RP, Paredão do Piseiro, Longinho Pelo e Paredão Só toca Rick Rabelo Você me conquistou apenas com um sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo Sentir o teu beijo morado Sentir o calor dos seus braços Eu quero você do meu lado Enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe E... Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou Você me ensinou A ser quem eu sou Contados para shows 075-9973-2864 Vique Rabelo O Estourado dos Barobones 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 Obrigado.